Bom dia pessoal, o bloco de Jordão Mizeira está aqui em Catingueira, hoje são 4 de março de 2022. Estamos aqui no estádio municipal de Catingueira. Veja, está nos preparativos finais o campo de futebol, a quadra já está pronta. Vamos dar uma caminhada aqui pelo tapete verde aqui do estádio municipal de Catingueira. Será inaugurado domingo, vai ter um torneio grande aqui. Falava com o prefeito Sueli ontem, por telefone, Sueli está muito satisfeito com o resultado. E disse que muito feliz porque Catingueira merecia uma praça esportiva dessa qualidade. Aumenta um tapete, como a gente costuma dizer. Para quem joga futebol amador sabe a satisfação de jogar em um gramado. E aqui está. Tem mais uma quadra ali por trás, também para quem gosta de praticar o futebol de salão. Toda cercada. Bem baixinho a grama, bem... Um modo especial para quem gosta de praticar o futebol aqui no estádio municipal de Catingueira. E aí... Portanto, domingo A inauguração do campo de Catingueira O campo novo, reformado Ampliado E modificado Para atender A prática do esporte Da terra de Inácio da Catingueira